Quantas vezes você já ficou parado sem conseguir aumentar a sua pontuação no Enem? Analisar cada uma das competências vai te ajudar a entender por que você não passa aí de 100 pontos, 120, 140, 180, você não chega lá nos 200 pontos da competência, né? O que será que vem acontecendo nesse meio do caminho aí que você não completa? E quando você não completa 200 pontos em cada uma das competências, tudo isso diminui a sua nota final. Hoje eu vou te ajudar a entender um pouquinho da competência 1, o que tem feito com que os alunos percam mais pontos, por que isso e como você pode melhorar para que a sua competência 1, que é algo tão importante, você consiga realmente chegar aí a nota máxima, melhore, o corretor veja e diga assim, vou dar os 200 pontos para esse camarada, vem comigo. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, profe de português e redação aqui do Redação Online, a maior plataforma de correção de redações aqui do Brasil. Nós corrigimos a sua redação para o Enem, concurso público, toda a redação que você precisar, nós corrigimos para você e vários pacotes super interessantes, né? Agora nessa reta final principalmente. A gente vai até deixar o link aqui embaixo para que você possa conhecer a nossa plataforma, além de, claro, você se inscrever aqui no nosso canal, porque toda semana tem um vídeo novo, uma aula comigo, novidades, dicas, as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, sempre muito nutridas, cheias de dicas de português e redação, que é o nosso foco principal junto aqui com vocês. E já que nós somos essa plataforma de correção de redação, né, obviamente que a gente entende por que que vocês erram e como que vocês melhoram. Na competência 1, muitos alunos não conseguem chegar aos 200 pontos. E aí vocês trazem para a gente sempre, né, o que que eu posso fazer para chegar lá nos 200 pontos para conseguir alcançar o total nessa competência. Primeira coisa, eu quero que você entenda o que é essa competência. Depois eu vou te explicar quais são os principais erros, e aí a gente ajusta naquilo que você pode melhorar enquanto escrita para a sua redação, tá? A competência 1, né, lá nas cinco competências do Enem, a competência 1 vai dizer para a gente, basicamente, assim, de uma forma muito simples, né, e já parafraseando a competência com as minhas palavras, que ela vai analisar se você escreve corretamente, tá? Só que quando a gente fala assim, ó, escrever corretamente, muitos alunos interpretam que é usar norma culta e tal, que é não errar ortografia, tá? E a aluna pensa assim, bom, não, mas eu acho que eu não errei nenhuma palavra, como que eu vou, é muito fácil eu não, eu ter os 200 pontos na competência 1, porque é só eu não escrever nenhuma palavra errada, tá? Só que não é bem assim, né, não é só não escrever nenhuma palavra errada, é usar uma frase corretamente, é fazer as concordâncias, porque na hora que eu falo que o aluno assistiu ao jogo e eu faço essa concordância verbal correta, essa regência do verbo correta, que quem assiste, assiste a alguma coisa, diferente de eu falar que deu assistência, né, então esses complementos verbais, essa questão da regência, da concordância, que daí vem tudo, né, torna-se um erro que faz você perder ponto lá na competência número 1. Então a gente vai agora para os tops, assim, quais são os principais erros dos corretores, que eles apontam e dizem assim, olha, eu tiro o ponto realmente desse aluno aqui, porque ele erra isso, isso e isso, tá? Então para você entender, para que você consiga visualizar e perceber assim, poxa, realmente eu vou reforçar tal item, né? Como a competência 1 analisa, né, o padrão da modalidade escrita em língua portuguesa, tá? E é a norma culta, O primeiro grande erro que a gente tem dentro da redação é o uso da crase, tá? Ou a falta de crase quando deveria, né, ou a utilização errada da crase, o que é até pior, né? Quando você não coloca uma crase, o seu corretor até tenta passar um pano, até tenta, em alguns momentos, tá? Mas se você coloca uma crase onde não tem, é muito pior. Então o primeiro top 1, assim, que já começa a descontra do ponto ali para você, é a crase, né? Como que eu faço, Chai, para consertar isso? Se eu não sei se vai crase ou não, eu busco uma maneira diferente de escrever. Se eu sei que vai crase, eu utilizo, né? Cuidado muito, assim, com a partir de... Porque antes de verbo, né, não tem crase. As palavras masculinas não tem crase, né? Antes de palavras masculinas. Então você pode... E você pode também buscar já gatilhos prontos da crase para só utilizar, né? Um a medida que. A medida que sempre vai crase, tá? É uma conjunção que sempre vai crase. Então você pode falar, a medida que o problema for resolvido, ou a medida que tal fato aconteceu, você já vai para a redação com algumas crases prontas para serem utilizadas, tá? Assim como antes de a sua, né? Tanto faz ir crase ou não ir. Aí você diz assim, poxa, então, tanto faz, sugere o que para mim? Nada. Então você não precisa se preocupar com isso, tá? Mas é importante, estude bem a crase. Tem um vídeo nosso aqui só sobre a crase. Dê uma bolhada na crase, porque ela é o top 1 que tira muitos pontos na competência 1. Segundo ponto. Falta de concordância verbal e nominal. O que seria isso? Os plurais, né? Quantas vezes você não sabe assim? Faz 5 anos que o governo implantou determinada lei, né? Faz tantos anos da chegada dos portugueses ao Brasil. Faz e tempo decorrido, que vocês podem usar no Enem, né? Não vai para o plural. Fica no singular, por quê? Tempo decorrido, o verbo fazer fica no singular. Isso acontece muito lá na redação, né? Claro, não acontece em erros como a gente fizemos, porque você não usa a gente, porque você não usa nós para usar o fizemos, né? Então, você não usa o pessoal eu ou nós, tá? Não deve, né? Mas essas outras concordâncias verbais e nominais também são muito importantes. E como que eu faço para melhorar isso, Shai? Corrigindo a sua redação, né? E reforçando esses pontos. E dando muita atenção. Será que... Não vai no automático. Será que esse verbo específico aqui, né? Tem alguma particularidade? Nem tudo é plural com plural e nem tudo é singular com singular. Então, cuida com concordância. Top 3, tá? Usos indevidos de letras maiúsculas ou minúsculas. Quantas vezes você não sabe se você escreve Estado com maiúsculo ou minúsculo, se você vai escrever o Ministério com maiúsculo ou minúsculo, né? Se você vai citar um Estado brasileiro, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Como que você vai escrever isso? Uma data, se você coloca o mês ou não. Então, aqui a gente tem até um vídeo para você bem específico sobre usar maiúscula ou minúscula na redação, tá? Que é bem importante, né? Para que você não perca ponto. Então, está vendo que a competência é um detalhezinho, né? Uma... Ai, Shai, mas um maiúsculo e um minúsculo. Tira ponto. E por fim, e não menos importante, mas um tópio assim também que muda sua coerência, muda a maneira do corretor entender o que você escreveu e argumentou, que é o uso da vírgula. A aclamada vírgula faz total diferença para você, por quê? Você falou o sujeito predicado? O corretor já não entendeu o que você escreveu. Era positivo? Virou negativo? Lembra aquela ideia? Não espere. Eu falo assim para você, não espere. Eu estou dando uma ordem para que você não fique ali. Você segue a sua vida. Não espera. Agora, se eu digo não, vírgula, espere. Não, espere. Eu peço que você espere. Então, pensa que numa frase muito pequena como essa que eu falei agora, tem um sentido oposto. Imagina um sentido oposto a uma coisa que você queria afirmar na redação, né? Então, o uso da vírgula tira muito ponto na competência 1 do Enem. Então, você vai fazer o quê? Você vai reforçar a crase, que é importante, essa linguística aplicada. Você vai olhar para as vírgulas. Você vai olhar para a concordância, tá? E você vai olhar para essa estrutura para que você tenha um português na modalidade formal escrita melhorado, né? Não é uma coisa que exige criatividade, mas exige treino, tá? É diferente da argumentação que você tem que ter mais conhecimento. A competência 1 do Enem é formalidade, é aplicar tudo o que você aprendeu de língua portuguesa até hoje na sua vida. Então, reforça a língua portuguesa para a gente fazer uma redação aí bem linda em relação à competência 1 do Enem. Eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!